Hoje vocês vão conhecer a história de Smoke, o Yorkshire de combate da Guerra do Pacífico Então roda aí a minheta! No começo de 1944, os australianos e os americanos estavam retomando a porção nordeste da ilha de Papua-Nova Guiné, ao norte da Austrália, das mãos das forças japonesas sob o comando do general Hatazu Adachi. A ofensiva era liderada pela 9ª Divisão de Infantaria Australiana, que estava sendo apoiada por pequenas unidades norte-americanas. Essa força só conseguiu desalojar os japoneses da península de Huon depois de quatro longos meses de luta, forçando-os a ficar localizados no litoral norte de Papua-Nova Guiné. Foi durante esses avanços, em fevereiro de 1944, que um soldado encontrou, bastante assustada no fundo de uma trincheira, uma cadelinha Yorkshire, de menos de um ano de idade. Os soldados inicialmente pensaram que ela se tratasse de um mascote dos japoneses, mas a levaram até um campo de prisioneiros e perceberam que ela não respondia a nenhum comando em japonês, e tampouco em inglês. Um dos soldados, pensando que os longos pelos da cadelinha a fazia sofrer com o calor tropical da Nova Guiné, pegou uma tesoura e a tosou de forma bem tosca. Alguns dias depois, esse soldado que tinha encontrado a cadelinha na trincheira estava jogando um jogo de pôquer e perdendo tudo o que tinha nas apostas. Foi então que ele encontrou o cabo William Bill Wynn, que pagou duas libras australianas, o equivalente na época a 6 dólares e 44 centavos, pela cachorrinha. Então, o outro soldado pôde retomar suas apostas no pôquer. Bill Wynn era um residente de Cleveland, Ohio, e aos 20 anos de idade, ele tinha se alistado na Força Aérea dos Estados Unidos em janeiro de 1943. Por já ter realizado um curso técnico ainda no ensino médio, ele acabou sendo recrutado para o 26º Esquadrão de Reconhecimento Fotográfico, integrante da 5ª Força Aérea Americana. A 5ª Força Aérea tinha por área de operações o sudoeste do Pacífico, com bases na Austrália e na Nova Guiné. E foi para lá, em outubro de 1943, que a unidade de Wynn foi enviada. Na época, os esquadrões de reconhecimento fotográfico tinham que sempre operar muito próximo das linhas de frente. Uma coisa era para aumentar o alcance dos Lockheed F-5, que eram versões fotográficas do clássico caça Lockheed P-38 Lightning. Um outro fator era porque esses aviões tinham que voltar rápido, e o conteúdo dos seus filmes tinha que ser tratado para ser utilizado como informações de posicionamento das forças inimigas. Em fevereiro de 1944, sua unidade foi transportada para Nova Guiné, na base de Najab, recém-reconquistada das mãos dos japoneses. Foi lá que Wynn encontrou a pequenininha em New York, que pesava apenas 1.8 kg e tinha só 18 cm de comprimento. Ele rapidamente a deu o apelido de Smoke, que significa esfumaçada ou fumacinha. Muito provavelmente por conta do aspecto desnutrido e sujo que a cadelinha apresentava. Mas graças ao carinho de Wynn, Smoke rapidamente ganhou peso e um novo aspecto. Ele dividia com ela suas rações C, que eram refeições pré-cozidas distribuídas em latas. Tinham três sabores, carne com feijão, carne com purê de batatas e carne com sopa de legumes. De vez em quando, até uma lata de apresentado ou spam, o Wynn dividia com ela. Mas Smoke, durante toda a guerra, nunca teve acesso à comida própria para cachorros. Ela passou acompanhada em todo lugar que ia, montada em sua mochila, chamando a atenção sempre por onde passava. Ela também dormia junto com o Wynn em sua barraca, num cobertor feito de uma toalha de feltro verde de carteado. Smoke era muito inteligente e rapidamente ela aprendeu diversos truques, o que ampliou ainda mais sua fama em todo o setor. Foi quando a revista Yank Down Under abriu um concurso para selecionar o melhor mascote do sudoeste do Pacífico. Essa revista é uma versão da famosa revista Yank, The Army Weekly, um semanário do exército publicado nos Estados Unidos. Mas como era muito difícil a logística de trazer esses exemplares dos Estados Unidos até a região, uma versão local começou a ser editada em Sydney, na Austrália, exclusiva para aqueles soldados servindo no sudoeste do Pacífico. A revista abriu as inscrições pedindo por registros de truques que os mascotes soubessem fazer. E o Winnie decidiu que o deles seria o mais fantástico de todos. Smoke então aprendeu a saltar de paraquedas, com paraquedas feitas especialmente para ela, de uma altura de 9 metros. Ela realizou 7 saltos para ter certeza de que o feito estava sendo devidamente fotografado. Só que o último salto deu um grande susto em o Winnie. Uma lufada de vento fechou o paraquedas e levou Smoke para longe do cobertor que estava estendido para apanhá-la. Ela poderia ter se machucado seriamente ou mesmo morrido. Winnie nunca mais repetiu o truque. Mas nos mais de 400 inscritos, Smoke acabou se sagrando a vencedora e declarada mascote campeão da área do sudeste do Pacífico, no edição de julho de 44. Até troféu ela ganhou, olha aí. Naquele mesmo mês, Winnie contraiu dengue e teve que ser internado. Foi aí que seus colegas pegaram Smoke e levaram para vê-lo no hospital. E ele pediu para a enfermeira para deixar a cachorrinha com ele enquanto estivesse internado. O lance foi que outros soldados viram a cachorrinha e reconheceram ela da reportagem da revista. E acabaram pedindo o Winnie para que mostrasse a cachorrinha para outros soldados feridos no mesmo hospital. E o resultado surpreendeu a todos. A alegria de Smoke tinha feito imediato sobre os soldados convalescentes, restaurando-os a alegria e animando-os de novo, ao verem o cachorrinho que passava pela guerra junto com eles. O resultado do contato com o cachorro na recuperação mental dos pacientes era notável e chamou a atenção rapidinho dos oficiais médicos superiores. Winnie, então, foi chamado a apresentar os truques de Smoke para um grupo de soldados em diversos hospitais, incluindo o incrível ato em que ela andava por duas cordas bambas com os olhos vendados. Em uma das apresentações, uma cena emocionante aconteceu. E Bill Winnie a descreveu décadas depois da guerra. Vamos ver como foi. Quando eu comecei a falar e Smoke estava fazendo alguns truques, um homem se aproximou e começou a murmurar. Uma das enfermeiras me disse — Sr. Winnie, deixa ele segurar o cachorro, deixa? Então eu deixei. Ele começou a segurá-la no ar e murmurar mais alto, fazendo diversos sons, muito feliz. Foi aí que eu olhei e as enfermeiras estavam todas chorando. E eu perguntei o que é que estava acontecendo. Elas disseram que ele não falava há dois anos, não mostrava nenhuma emoção e quase não se movia. Mas quando ele segurou o cachorro, aquela foi sua resposta. Mas vai pensando que a vida de Smoke era só glamour e fama, não era não. Sua base aérea Nova Guiné estava sob constante ataque dos japoneses. E ela sobreviveu a 150 desses ataques enquanto estava na região. E a coisa ia ficar mais feia ainda pra ela. Em agosto de 1944, o esquadrão de Winnie foi transferido para a ilha de Biak, a noroeste da Nova Guiné, que estava sob ataque americano desde maio daquele ano. Os japoneses haviam construído uma grande base aérea naquela ilha. E o general Douglas MacArthur, comandante supremo do sudoeste do Pacífico, queria aquela base neutralizada para a futura invasão das Filipinas. E foi justamente lá em Biak, com 5 mil soldados japoneses resistindo ferozmente dentro de cavernas, a apenas 3 quilômetros de distância, que Winnie registrou a mais famosa foto de Smoke, com ela feliz, posando dentro do seu capacete Emil. Mais do que servir de pose pra foto, Winnie usava seu capacete pra dar banho em Smoke. Devido a seu pelo longo e o calor da região, ela tinha que tomar banhos frequentes para impedir que ficasse contaminada com parasitas. E o capacete era o recipiente ideal pra isso. E aí, tá gostando do vídeo até agora? Então dá um joinha e se inscreve aí no canal. E também segue a gente no Instagram, tá? Tá bombando por lá! Winnie então recebeu a missão de realizar fotografias aéreas a bordo dos hidroaviões Consolidated PBY Catalina, do 3º Esquadrão de Resgate e Salvamento. Ele fez diversos voos por toda a região ao redor de Biak. Foi Smoke sempre com ele. Nessas longas missões, Smoke ficava dentro da mochila por longas horas, pendurada ao lado das metralhadoras que eram usadas pra afugentar os inimigos. Entre setembro e dezembro de 1944, Winnie e Smoke voaram 12 missões de busca e salvamento a bordo dos Catalinas. E foi aí que o 26º Esquadrão de Reconhecimento Fotográfico foi agraciado com a Presidential Unit Citation, uma condecoração coletiva da presidência dos Estados Unidos reconhecendo o alto mérito da unidade em combate. E Smoke, como membro honorário do esquadrão, também foi condecorada. Mas agora estava chegando a hora do general Douglas MacArthur cumprir sua promessa de liberar Manila, a capital das Filipinas, que estava sob mão dos japoneses desde 1942. Manila ficava na ilha de Luzon, ao norte das Filipinas. No dia 4 de janeiro de 1945, os americanos enviaram uma gigantesca força naval para invadir e desembarcar no Golfo de Lingayen, na margem oeste de Luzon. Essa força foi recebida por uma imensa formação de kamikazes. Após um pesado bombardeio naval da costa, os americanos começaram a desembarcar seus soldados, mesmo com a esquadra sob constante ataque aéreo inimigo. Nos dias seguintes, 203.608 soldados acabaram sendo desembarcados na praia, mas os kamikazes tinham conseguido afundar 24 navios americanos. Wynn e Smoke estavam em um dos navios de desembarque, quando mais um dos seus momentos especiais aconteceu. Aproximando-se da praia sob fogo inimigo e com o deck do navio tremendo pesadamente com um disparo constante das baterias antiaéreas de defesa, Wynn percebeu que de repente Smoke começou a latir sem controle, muito assustada, como se quisesse avisar alguma coisa. Ele imediatamente jogou-se no chão, uma fração de segundos antes que uma salva de artilharia japonesa atingisse o deck do navio, atingindo oito soldados que estavam ao redor dele. Após ter sua vida salva nesse dia, Wynn começou a chamar Smoke de anjinho da trincheira. Mas o momento mais destacado de Smoke viria ainda nos dias seguintes, quando Wynn e seus colegas estavam responsáveis por montar a infraestrutura do aeródromo de Lingayen, na parte sul do Golfo. O pessoal da comunicação tinha que passar um cabo telefônico por baixo da pista de pouso. Essa pista era cortada por um duto metálico de 21 metros de comprimento e 20 centímetros de diâmetro. Acontece que as seções do tubo tinham se deslocado um pouco, permitindo a entrada de terra por dentro. Isso fez com que alguns pontos tivessem até metade de seu diâmetro obstruído. Com os aviões de reconhecimento em alta demanda, todo o esquadrão teria que ficar parado por três dias até que o pessoal abrisse a pista, retirasse o duto, colocasse um novo duto e repavimentasse a pista. Foi então que um dos engenheiros teve a ideia de perguntar a Wynn a possibilidade de Smoke passar um cabo por dentro do duto. Ele resolveu que valia a tentativa e a confiança mútua entre os dois foi demonstrada naquele dia. Wynn prendeu um pequeno fio na coleira de Smoke que seria usado mais tarde para puxar os cabos telefônicos. Ele então correu para a outra extremidade da pista e começou a chamar por ela. Os primeiros passos dela foram exploratórios. Ela correu cerca de três metros para dentro e depois voltou para trás. Mas eu fiquei na outra extremidade e chamei firmemente Venha Smoke! Ela entrou novamente no duto e começou a se esgueirar e engatinhar pelas partes mais apertadas. Então muita poeira subiu devido ao movimento das suas patas e eu não mais consegui vê-la. Eu chamei desesperado, sem saber se ela conseguiria sair ou não. Então, a uns seis metros, eu vi dois pequenos olhinhos castanhos e escutei um chorinho baixo. A quatro metros de mim, ela começou a correr. Ficamos tão felizes com o sucesso de Smoke que a afagamos por cinco minutos inteiros. O feito de Smoke poupou o trabalho de 250 homens e evitou o impedimento de voo de todo o esquadrão por três dias. Por essas ações, ela foi promovida, passando a ser chamada de Cabo Smoke. No fim de julho de 1945, o esquadrão deles foi movido para Okinawa. E foi lá que Winnie e Smoke estavam quando a guerra acabou em 15 de agosto. Mas ainda haveria mais uma aprovação final para os dois. No dia 12 de outubro, Okinawa foi atingida pelo pior tufão em 20 anos. Esse tufão destruiu virtualmente todas as construções da ilha. Smoke e Winnie conseguiram se abrigar, mas 500 pessoas perderam a vida nesse tufão. No mês seguinte, Winnie voltou para os Estados Unidos trazendo Smoke consigo. Ele casou-se em setembro de 1946 e passou a lua de mel em Hollywood, buscando algum papel para Smoke no cinema. Embora não tenha conseguido nenhum papel nos filmes, Smoke acabou se tornando uma estrela dos primeiros programas de TV na região de Cleveland, Ohio. Inclusive, ela chegou a ter um programa próprio dela, chamado Castles in the Air, na qual Smoke realizava diversos dos seus truques. Ela apareceu num total de 42 programas de TV ao vivo, e também percorreu todos os Estados Unidos fazendo apresentações em hospitais militares. Entre o final dos anos 40 e o começo dos anos 50, Smoke entreteve milhões de pessoas por todo o país. Em 1955, sua saúde começou a decair. E já cega de um olho, Smoke faleceu silenciosamente na manhã de 21 de fevereiro de 1957, aos 14 anos de idade. Winnie a enterrou numa caixa de munição calibre 30mm, num parque em Lakewood, Ohio. Em 2005, um monumento foi erigido no lugar, marcando o local onde Smoke está enterrada. Mesmo sem nunca ter tido acesso a veterinários durante a guerra, Smoke nunca adoeceu. Nas Filipinas, ela andou sob coral durante 4 meses, sem nunca desenvolver nenhum problema nas patas. Enquanto este vídeo está sendo gravado, Bill Winnie continua vivo, aos 97 anos de idade, tendo publicado suas memórias com Smoke sob o título de Yorkie Doodle Dandy. Smoke foi tida como o primeiro cão de terapia da história, e também é acreditada pela geração do vasto interesse hoje na raça Yorkshire, que na década de 40 era apenas marginalmente conhecida. Gostou desse vídeo? Então dá um joinha e se inscreve no canal. E não esquece de apertar o sininho para poder receber as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência, e aquele abraço aqui do SDG. Obrigado.